Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Dyson Sphere Program nosso desafio dos 3.000 por cento né eu finalizei a limpeza lá do outro planeta né precisava tirar aqueles escombros que sobrou lá e coloquei proteção lá no planeta né coloquei o escudo e voltei aqui para pegar algumas coisas aqui dando das tranqueiras que eu tinha para poder fabricar essas danadona aqui ó e eu não tenho muito mais é de cristal disponível né então deu para fazer ainda tem ali uma certa quantidade de cristal mas não tenho tanto recurso ainda assim ainda sobrou aqui 33 na minha mão mas já deu para fazer oito já o ideal era fazer mais nove na verdade tá fabricando mais uma bom mas tudo bem é vamos lá no outro planeta e vou começar essa extração logo acho que eu precisava levar mais alguma coisa para lá né esses daqui eu já não preciso mais e eu tirar isso aqui colocar aqui caso eu precise tá tá armazenado ali eu fiz várias naves né eu parei completamente de consumir ferro mas acho que agora eu posso voltar a consumir outra vez para voltar a produzir pesquisa aí para isso aqui onde eu tava produzindo meus dronezinho e para isso eu tenho que liberar aqui ó a pesquisa azul é ela que tá travando tudo aqui ó eu cortei aqui mas acho que eu não consigo plugar para o lugar de volta né parabéns marçalo posso plugar para o lugar para cá não direto fazer uma gambi aqui ó lugar para cá para cá para cá e para cá só se vive uma vez aí pronto com isso volto a produzir azul outra vez e que mais é mais que mais aqui a minha fábrica de warp voltei a produzir azul vai vai já já termina pesquisas falta 200 azul e aí quando é que nós em que caminho nós vamos agora na pesquisa vamos caminho agora da pesquisa branca né então eu tenho que liberar isso aqui ó ray receiver é certo precisamos liberar isso aqui ó vertical launch silo que é para liberar o a e montagem da 2000 aqui de espera para liberar mais um nó mas só para começar a produzir é isso aqui já é o suficiente né com isso aqui eu já consigo fazer uma camadinha da esfera só com isso aqui para para mim acho que o esse ionosféria que é melhor porque eu consigo aproveitar melhor o a captação de fótons bom então tem que começar a produzir velas e começar a produzir foguetes para eu aí sim e para isso aqui né e é transformar os fótons em hidrogênio e matéria matéria escura para aí então e para essa aqui ó só que talvez eu não vou ter recursos para isso né mas a minha sequência de pesquisas tem que ser essa por que que eu tenho que fazer essa sequência de pesquisas o mais rápido possível porque fazendo esta esta e esta e eu posso ir para essa aqui ó aqui ó eu posso ir para essa sequência aqui para melhor a essa aqui eu já poderia fazer agora né para diminuir a quantidade de minério que é consumido bom mas aí a sequência ficaria assim ó e aí já que já teria branca né para eu consumir cada vez menos minério esse é o quente pelando aqui para nós no momento então todo esse um milhão e tem um pouco que tem de e de material é para eu e é fazer a pesquisa branca fora isso eu ainda tenho aqui no planeta 56 mil de de carvão que eu tenho que transformar 56 mil em e eu pensar em munição porque precisamos ir para outro planeta em outro sistema para trazer petróleo e petróleo e carvão esses desses dois mas por enquanto aqui e temos que prestar contas da primeiro de produzir o material básico né que é chapas de ferro que tá completamente em falta então vamos dar um pulo lá agora no planeta que foi conquistado com muito suor e lágrimas que é aqui é o suburbado um lá agora é nosso demorou 40 horas mas é nosso só sair da linha aqui que eu já meto aquele ar para tomar e não ver a quantidade de energia e ele tá produzindo e já deve estar com escudo já né deixa eu ver como é que tá aqui ou não é para voar direto não zé o escudo já deve ter subido já completo e aí é coisa linda é muito bom agora e que nós precisamos precisamos dessas reservas de ferro então espalhadas pelo mapa então que que eu tenho que fazer e cara esqueci de trazer terreno talvez acho que não vai ser o suficiente jogar esse minério de ferro aqui para cima ele tá escondido pior que se ele tiver escondido ele não puxa mesmo eu tenho que colocar todo para cima mas algum acho que é só isso mesmo é só para fazer gastar né acender a luz aqui aí melhorou acho que é isso aí boa e agora a gente já pode trabalhar com essa bitelona aqui ó toma pegou o V inteiro aí a gente já mete ela no 300 por cento certo a quantidade de energia gerada aqui só com o que eu peguei da dos buracos da dark fog fog e aí vamos colocar aqui para esse cara nada né porque os durante tem que colocar na estação deixa eu pôr uma estação aqui é o meio do planeta não 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 é o meio colocar uma estação aqui ó e ela vai receber o minério eu vou eu vou processar esse minério lá mesmo tá vai ser mais fácil fazer lá então vou trazer o minério para cá local demand e bota os robôzinho aí para trabalhar aqui e aqui ó e aí pode pedir também o cobre e pode pedir isso aqui cobre não pô minério de cobre tem pedra aqui nesse planeta tem pouca coisa tem um pouquinho de carvalho tem 30 mil de carvão bom dá para fazer munição mas o mais importante são esses três aí dá para pedir o titânio também porque não né minério de titânio e carvão que a gente leva para lá e processa então mais importante para gente aqui é começar a processar esse material lá no outro planeta deixa eu ir atrás aqui de mais veios e ferro que que não tá mostrando os veios para mim é que não tem nenhum mesmo a distância e aí com essa mineradora aí a gente consegue rapidão angariar esses fundos aí ó aqui também tá para baixo da terra né filha da mãe vou ter que voltar lá só para produzir só para pegar o mardito deixa eu aumentar esse tamanho de área aqui isso toca o telefone lá retomando aqui que eu tava fazendo aí é colocar aqui o piso aqui no chão é vai consumir cento e vinte fundações é tudo que eu tenho então tira na manhã amanhã vou ter que voltar lá não acredito bom é bom que eu volto lá e já faça parte já de derreter esse minério né o ideal seria já levar ele para lá derretido seria o ideal é que eu não trouxe para cá o material para derreter né que eu consigo pegar ele inteiro já geralmente com esse cara aqui você consegue pegar o veio inteiro geralmente o presente por cento de mineração aí 5.040 por minuto e cobre por enquanto eu não tenho tanta necessidade é sabe o que eu deveria fazer então eu já tenho trabalho nesse sistema aqui um planeta que tá processando isso mas não tá processando do jeito bom lá no outro sistema aquele que invadir primeiro lá para buscar o cobre aquele eu tô com a com a produção legal naquele outro lá mas é que o chão desse planeta aqui ele vai ser muito bom para produzir energia a gente transportar lá então não é uma boa ideia eu fazer forjas aqui vamos lá planeta inicial mesmo vamos vamos fazer lá já tem uma pedida já de minério de ferro peço para lá e já fica tudo certo E aí a cheia já que já tá quase cheio tá vendo a gente muito rápido isso aqui é o quente pelando vou voltar lá no planeta inicial já tô já tem a pedida já é só começar lá vambora bom então vamos lá aqui foi a área onde eu produziu os mísseis né acabou sobrando esse espaço aqui por que sobre o espaço não lembro E aí E aí realmente não lembro mas não importa remover isso aqui E eu tava pensando em criar uma outra BP e mais parruda é vou criar outra em limpar essa área aqui como é que tá de material aqui na minha mão vixi Maria tem um monte de tranqueira se tirar esses caras daqui ó fazer uns baúzinho aqui fazer a limpeza joga tudo para lá joga tudo para lá E aí agora eu consigo fazer isso aqui mais fácil né agora eu consigo fazer um mercadinho decente Tira isso aqui tudo pronto aí beleza E aí como aqui ficou desse lado eu tenho que começar do lado de lá né peraí deixa eu só disponibilizar aqui os mísseis para o lado de cá ó bota os mísseis aqui 542 mísseis e mais uma merreca lá no outro planeta sobrou acho que uns mil e mil mísseis acho que deve ter sobrado isso aqui eu passo para cá e o restante todo pode ficar na minha mão mesmo não tem problema no final das contas eu acho que ia dar para quebrar tudo é porque essa torre é porque essa torre aqui ela vai me zoar né o petróleo não tem que ter pô só se entupiu deixa eu dar uma olhada o petróleo está aqui ó lá do outro lado aqui ó entupiu entupiu talvez fazer uma outra como tem bastante petróleo então disponível vou fazer uma outra de x-ray acho que é uma boa ideia eu consigo consumir daqui na hora que começar a usar plástico né vai desaparecer esse esse material aí vamos trocar lá do outro lado então vai vamos continuar puxando para o lado de lá que está melhor aqui desse lado aqui tem esse petróleo no meio do caminho e está ruim de tirar ele dali e puxar para cá mesmo deixa eu ver aqui aqui a gente vai aprontar isso aqui essa área aqui eu preciso começar a remover né mas talvez até dê para colocar aqui o deixa eu tirar o ícone daqui que ele fica gastando à toa minha energia depois que eu aprendi a fazer isso aqui eu esqueci de dar ok né tirei a roupa dele mas não apliquei aí a minha ideia seria ah dá para construir sim a minha ideia seria mais ou menos assim ó depois eu acerto os detalhes da esteira mas vai ficar mais ou menos assim ó seria duas por fora isso aqui é só para minério tá então a gente vai ter que fazer ela um pouco diferenciada para poder suprir a demanda eu puxar ela um pouco mais para frente talvez a gente consiga até colocar três por fora e duas por dentro deixa eu ver três quatro seria um quatro então é duas de cada lado a ideia seria mais ou menos essa assim ó deixa eu medir aqui ó essa daqui e aí passaria mais duas uma duas e no meio eu vou fazer um esquema para retornar igual fiz da pesquisa como essa daqui são as forças volta muito material volta na mesma quantidade que vai então eu acho que isso aqui seria o ideal certo e aí a outra ficaria aqui assim ó duas indo para lá mais uma aqui e mais duas indo para lá opa é aqui ó assim ó e aí o meio a gente vai dividir certinho deixa eu só aqui ó a distância tá certo então essa daqui é a distância vamos limpar aqui ó é só que essas duas esteiras aqui hum tá errado não é que tá errado é que elas não vão encaixar do jeito ali que tá ali não ó esse cara tá dizendo aqui que tá muito perto de uma outra estação vamos só movimentar isso aqui é eu não sei nem porque que tá trazendo pra cá isso aqui mas é petróleo também fazer o seguinte trazer pra cá vai ficar configuradinho pera aí cancela é aqui ó você aí aqui que a gente tem que fazer tira aqui para não entrar mais nada pega todo esse material e joga pra cá e aqui a mesma coisa pega todo esse material opa pega todo esse material e joga pra cá e deixa aqui com o supply e aí quem pedir ele leva porque essa parte que nós vamos tirar mesmo daqui da frente ó isso aqui sai fora pronto aí umas tranqueiras no chão mas não tem problema e a ideia aí perfeito ó tamanho deu a ideia é que saia três quatro esteiras né então dá pra puxar um pouquinho mais pra trás ainda seria aqui ó isso aqui sai fora essa esteira essa esteira ela vem daqui pra cá essa esteira vem daqui pra cá ainda sobra né se essas três vão ficar como entradas podemos melhorar isso aqui posso colocar três por fora posso não vou colocar três por fora já tira aqui refazer e volta as bps peraí desfaz esse aqui desfaz esses dois aqui né vamos trabalhar assim ó três por fora e duas por dentro e a do meio vai voltar no outro esquema eu fiz nas pesquisas desse esquema que eu tô falando mas eu ainda não acho que eu não mostrei pra vocês eu acho só seria isso aqui né uma duas três quatro tá certo acho que eu fiz alguma coisa errada ó se eu colocar aqui na verdade aqui aí mais uma encaixa ali outra a outra sai por ali a outra sai ali mas aí só fica uma entrada ó se eu fizer isso aqui suponhetamos que este vai aqui este vai aqui este vai aqui esses são os externos certo essa área aqui é uma área onde eu vou provavelmente trabalhar com algum baú alguma coisa assim para disponibilizar isso então eu colocaria isso mais ou menos nesse ponto aqui ó só para dar uma área de escape ali né mais ou menos isso aqui aí este outro viria acho que eu preciso de mais espaço hein ficou pequeno aqui ainda vou dar um pouquinho mais de espaço tipo aqui assim ó tem espaço tem espaço esse aqui vem para cá e vai em linha reta embora é acho melhor eu deixar as três entradas pro retorno viu não faz sentido eu tirar seis quatro esteiras e entrar com uma só não faria sentido nenhum eu vou tirar oito esteiras e entrar três então esse aqui ó arranca isso aqui e este aqui e este aqui vamos fazer diferente fazer duas para cada lado assim ó aqui e aí este aqui vem assim acho que é mais inteligente e este aqui vem assim e aqui eu consigo dividir são três tá tá bom o que que eu preciso dividir aqui ó preciso ver se o espaço vai dar eu preciso desse cabra aqui ó ele vai ficar aqui no meio mais ou menos aqui e aí eu vou dividir né vai ser duas esteiras quatro esteiras seis esteiras será que ficou muito perto? ixi mano tá errado opa tá errado ainda bem que tá no comecinho ainda é porque eu fiz pra três esteiras né tem que puxar isso aqui um pro lado tira aqui põe aqui ó ainda não dá me reserva o direito de mudar de ideia a todo momento é isso aqui não é? um pra frente assim é até bom que aí eu vejo a distância aqui ó isso aqui ó posso colocar tranquilamente esse cabra aqui no meio nessa posição e daqui eu posso dividir as esteiras para entrar de volta dois, quatro, seis e baú acho que é isso aí eu consigo retornar uma esteira por aqui e aí depois a gente faz a ligação das três esteiras né tecnicamente é isso aqui ó uma aí duas essa daqui sai por aqui pra cá é que esse baú aqui em cima aqui ele não vai conversar com as demais né comendo bola aqui pô não existe isso no jogo o baú só conversa com o splitter diretamente abaixo dele esses outros dois aqui não vão fazer diferença então que se dane então nem preciso do baú pô eu posso até deixar o baú aí para um eventual buffer né que vai sair só lá de cima o material mas vai sair só uma esteira quando sair mas não tem problema e este outro aqui então no caso aqui é só duas né e esse outro sai aqui ó mais um de altura ainda sai daqui pra cá daqui pra cá e desce aqui ó daqui pra cá tecnicamente eu não preciso dos splitter não é tecnicamente não realmente não preciso não preciso daqui pra cá aí quando eu vier trazendo o material eu já encaixo direto a esteira em cada uma dessas alturas aqui ó também nem precisa ser dessa forma pode tirar aqui e tirar aqui que depois a gente faz certinho acho que é isso hein esse aqui vem pra cá este aqui vem pra cá este aqui vem pra cá e este aqui vem pra cá é isso é disso que nós estamos falando puxa aqui dois pro lado de cá esse cabra aqui se pousou alguma coisa lá né tem que ficar de olho Suburba quatro não pousou apesar que o jogo avisa né se pousar ele ele avisa ali mas é bom não confiar muito não vamos lá no Suburba 1 é tá tudo livre tá tudo tranquilo mas aí você fica distraído e o jogo te leva pra grupo acho que é isso aqui galera acho que é isso aqui que nós estávamos procurando bom eu pelo menos estava né não sei vocês então essa esteira aqui ela vem direto daqui e encaixa lá essa esteira vem direto daqui e encaixa aqui e aí as outras duas esteiras vem aqui aqui e aqui 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 e aqui é isso é isso é disso que eu estou falando vamos buscar esteiras e antenas peraí eu descobri que eu misturei meu baú de esteira aqui ó parou aqui a produção essa vai para baixo podemos voltar vou fazer uma produção decente agora de esteira 2 né aí aqui agora é copiar e colar né eu acho que quando encaixa na pontinha da estrela da esteira eu acho que o jogo permite o encaixe vamos ver assim ó tá lá ele nem avisa que está errado ó vai ter que pegar no hexágono ali da ainda preciso criar esteira de retorno tá são três esteiras que vão retornar aqui por enquanto acho que está bom algo me disse que isso aqui não vai deixar eu construir vai deixar sim por enquanto sem receita porque aí depois eu só copio e colo né inclusive se parar para pensar essa BP aqui ela pode ser utilizada para uma fabricação com quatro itens né tipo a de mísseis eu já fiz ali do lado ficou igualzinho agora que eu me toquei eu fiz igual a de mísseis e não percebi é que os mísseis pode sair com uma esteira só né aqui o de metal não dá esse material aqui não vai dar então vamos puxar aqui agora os sorters então é um dois três quatro e joga lá na frente e aqui é a mesma coisa um um dois três quatro opa aqui é invertido cancela aqui é invertidão Marcelo senão como é que vai fazer para tirar o material é joga lá na frente nesse aqui e aí puxa um puxa dois é isso é só copiar e arrastar tá o que que eu preciso fazer aqui eu preciso descobrir quantos são primeiro eu vou puxar tudo tá e aí eu vou descobrir quantos são e vou distribuir e vou dividir por três puxa aqui é dá para pôr antena aqui se não der eu tenho que mudar o esquema ó tá vendo não dá para pôr antena então tá errado pode tirar tudo tem que fazer o espaçamento com o tab aqui ó então a partir daqui ó aperta o tab uma vez ele vai de três em três ó ele mesmo já criou espaçamento para mim até aqui e aqui é a mesma coisa pronto colocar aqui uns uns cabas para me ajudar aqui o negócio vai ficar feio aqui acho que aqui dá bom é talvez não deixa assim vai se eu colocar aqui os cabas para me ajudar fica mais tranquilo aqui aqui vou colocar uma antena de cada lado na pontinha boa aí melhorou né melhorou um pouquinho tem que puxar mais para lá né que eu coloquei tudo juntinho aqui e aí ficou sem lá na ponta tirar uns daqui até aqui assim acho que dá bom pronto aí ó tá bem mais fácil ou minhas esteiras deixa eu ali pegar a esteira tá pertinho tá aqui ó acho que parou minha fabricação de esteira já já tem que ver o que que é ali acho que eu não tô processando mais ferro né tem que trazer para cá é que eu não coloquei receita ainda aqui que eu quero ela vazia mesmo eu quero ela sem nada eu só vou manter aqui nos 100% e a carga aqui pode ser nos 30 mega aí vamos terminar a construção dessa bichinha aqui e aí eu faço a mesma coisa aqui agora eu puxo daqui ó aperto o tab uma vez e ele vai de 3 em 3 eita acabou o sorter o pobre tem 400 sorter aqui o sorter ainda tá fabricando acabou minhas baterias caramba acabou minhas baterias peraí que as baterias estão aqui ó estão aqui ó daí tá bom aí melhorou eu tinha umas na mão ali né agora que eu me toquei assim fica mais fácil agora agora só puxar aqui aperto o tab uma vez e vai até o limite que é aqui ó agora sim pô agora tá construindo igual gente grande e aqui é a mesma coisa puxa aqui aperto o tab uma vez e vai até lá e aqui eu só repito e fiz cagada já tava com o tab apertado apertei de novo e aqui e aqui e aqui vai até onde até aqui ó fica mais uma lá no final só puxar as esteiras dá pra ir até aqui ó uma retornando lembrando que eu preciso fazer o retorno ainda hein Marcelo que retorno é isso? calma que vocês vão entender dá só um minutinho que eu já chego lá agora pega aqui e estica mais um pouquinho caberia as três mas tudo bem perfeito agora é só sair colocando as antenas na ponta aqui ó cada um o bom disso aqui é que como eu disponibilizei quatro esteiras eu posso usar essa receita aqui pra fazer o... a liga de titânio aqui vai dar bom hein tô sentindo que vai dar bom certo? então quase pronto agora falta o retorno vamos ver quantas deu 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 43 44 44 44 vai dar o que? 15 14 15 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 56 15 23 15 15 15 15 15 15 16 17 15 15 15 15 15 15 16 15 mas... Ok. Tira esse daqui. Eu acho que ele permite isso aqui, ó. Mano, olha que doideiro isso aqui. Tá no jogo, meu amigo. Tá no jogo. Deixa eu pôr a antena aqui de volta. Quero ver se vai copiar e colar. Isso que eu quero saber. Voltou as antenas aqui pra dar energia, né? Marcelo, você não vai burruifar os minérios? Não. Até tem espaço, tá? Aqui, tranquilamente, ó. Eu coloco aqui o... Esses cabres aqui, ó. Tem espaço certinho, ó. Ó. Os dois lados. Dá até pra... Mano, vou até colocar, vai. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Pra ninguém falar, ah, Marcelo, mas dava pra ter colocado. Então, pronto. Coloquei. Se quiser, pode burrifar. E agora, vamos puxar. Aí, agora é mais quinze, né? Três, seis... Nove, doze, quinze. Aqui, ó. Corta aqui. E aqui é a mesma esquerda. Só que aqui, ao invés de sair com um de altura, vai ser dois de altura. E vambora. Daqui pra cá. Daqui. Descendo. Zerando pra cá. Quero ver se vai copiar e colar essa BP. É isso que eu quero ver. E daqui, nós vamos roubar pra cá, ó. Temos três esteiras de retorno. E oito esteiras... De consumo. E aí, sobrou três, seis, nove, doze, treze, quatorze. Era isso que eu tava falando com vocês sobre o retorno. Então, pra não entupir, né? Porque senão, uma esteira só, mesmo depois que empilhar, não vai dar conta. Mesmo empilhado, não daria conta. Então, acho que assim ficou muito bom. Agora, remove esses cabras aqui do caminho. E temos nossa BP de... Derreter minério dessa série. Quem diria, hein? Que nós teríamos uma BP específica dessa série. A minha dúvida agora é se eu vou conseguir colocar outra dessa. Pô, já deu pra colocar aqui, ó. Olha lá. Nice. Faltou alguma configuração nela? Acredito que não, gente. Acho que é só isso mesmo, tá? Isso aqui é o basicão pra derreter minério. Deixa eu salvar ela. Descriar a BP depois, a pasta disso aqui. E jogar ela pros membros lá depois pra disponibilizar. Aqui ficou bom, hein? Aqui ficou bom. Aqui. Vou salvar como minério. 3 mil por cento. Vou colocar aqui, ó. A mineradora aqui. Fantasma. Fantasma não. É alienígena, né? Fantasma. E salvar. Depois eu coloco numa pasta, tá? Eu vou colocar essas invasoras aqui. 3 mil. Invasor 2.0. 3.0. Esses aqui tudo eu vou liberar depois pros membros. Como sempre, né? Certo. Então tá salvo a basicona. Né? O... O... Quando tem o mod de Blueprint Tweaks, é bom que pode salvar com receita. Porque na hora de colar, você troca a receita. Mas eu tô salvando aqui num esquema vanilão, né? Então aqui, como é que vai funcionar? Essa daqui vai pedir minério de ferro. Remote Demand. Enche de tranqueira. E... E vai retornar pra ela. Vou colocar lá embaixo o retorno. E é isso aqui. Dessa forma. Certo? Então, vamos colocar agora as saídas dos minérios, né? Tudo aqui é na saída 1. Saída 1. Saída 1. Tem que fazer assim porque consome muito, gente. Então não tem... Tem que fazer. Quando se fala de minério, é 1 pra 1. Né? Pelo menos o ferro e o cobre é 1 pra 1, né? Depois o titânio é 2 pra 1, né? E o tempo também, né? Do titânio e do... Esse aqui é menor. Tá vendo? É 1 pra 1, ó. Ferro e cobre é 1 segundo e 1 segundo. Já o titânio e o silício é 2 pra 1 em 2 segundos, tá? Então é o dobro do tempo e consome o dobro do minério. O titânio e o... E esse cabra aqui. Ó, já chegou as naves. Muito rápido, hein? Tá perto o negócio aqui. Faltou alguma esteira? Não faltou esteira nenhuma. Tudo ok. Só começar a produção agora. Então... Tá aqui. E é simples, tá? É só copiar e colar de novo em cima, assim. É mais fácil do que sair copiando e colando um por um. Nem todas as estruturas aceitam isso aqui, mas... As que aceitam já... Já ajuda já, gente. É, não. Rapidão. Faz o troço acontecer. Até aqui. E até aqui. É isso, galera. Temos nossa BP de minério da série. Ficou muito bom. Isso aqui foi um catado de ideias, né? Que surgiu quando nós fizemos o 3000% multiplayer. Que foi mais um azuerona mesmo, né? Que foi mais pra se divertir. Mas aí eu resolvi pegar sério pra fazer... É... Da maneira, entre aspas, correta. Da maneira séria, digamos assim, né? A maneira republicana. Nem faz sentido, mas vocês entenderam. E é isso, galera. Finalizando o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Aí eu vou replicar agora outra dessa aqui pra cobre. Uma pra silício. Uma pra titânio. E acho que a princípio vai ser o suficiente. Pra gente aqui. Então tem uma de cada. Já vai resolver um problemão pra nós. Então eu consigo trazer minério de qualquer lugar da galáxia. Com essas quatro aqui já no esquema pra nós. Certo? Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri